Salve rapaziada do LaFunkTV, começando mais um projeto aí, Revelação na Favela. Pra você que não é inscrito no canal, já se inscreve, vai deixando o seu like, comenta aí o que você tá achando do nosso projeto. Pause esse vídeo, corre lá no canal do Revelação na Favela, já vai se inscrevendo também, deixa os likes lá, comenta lá nas músicas o que você tá achando do nosso trabalho, valeu? E agora pra vocês, Revelação Mandela aí, rapaziada que canta as putarias. Pra você que quer uma oportunidade também, de tá gravando o seu som, tá gravando o street vídeo diretamente no Revelação na Favela e não tem uma condição maneira, corre aqui na Praça do Imperador, aqui na Praça do Vinho, que a gente todo dia aí tá fazendo um sorteio maneiro aí pra rapaziada aí, que não tem uma condição financeira aí, mas tem o sonho de gravar o seu som aí, e tá gravando o street lançado no Revelação na Favela, valeu? Aguarde. Rapaziada, todo mundo pegou o número aí? E aí, rapaz? Que isso? Bora começar então. Primeiro número sorteado. Nota. Esse cara quer fazer o carnaval, né mano? Se é a favor ou contra? A favor. Vocês vão saber logo depois dos comerciais. Aquela coisa. Número 72. Vamos. Vai acompanhando aí, família, hoje é Mandela. Mano, dá mó raiva nesse bagulho de TV, tipo, você quer saber o bagulho logo depois dos comerciais. Número 16. É um 0,9. Número 16. É um 0,9. É um 0,9. É um 0,9. Número 20 74 46 58 Número 5 Número 6 Número 6 Cadê o Neguido? 47 37 Vamos lá! 54 46 68 Boa, virou! 43 53 54 Vai sortear mais um! Olha o leite! Só o leite aí! Número 11 Vamos embora! Número 14 40 Número 2 Número 8 Vamos embora! 43 43 Número 50 Vamos embora! Vamos embora! Pode chamar o 43 39 Caralho! 42 62 Ae! Família! Agora a gente vai conhecer aí... Mas é depois do salve, mano! Depois de recolher a bolinha, lógico! Não! Família, agora a gente vai conhecer aí... É depois, mano! Ae rapaziada, agora vamos conhecer... Ae rapaziada, agora vamos conhecer... O 6 sorteado, ao invés de 5, nós vamos conhecer o 6 sorteado, ver de onde eles vem aí e escutar um pouco da música deles aí! Valeu rapaziada! Da VM, da Geliane, daquele pique, vamos mandar vocês se virem agora! Vamos embora! Vambora! Vamos ser o Richard SP, tá ligado o Família, Vila Matheus, tamo aí, macho. Yoshio, Patriarca, ZL, vambora. Puritiba, Paraná, Pumundo, ADP na voz e vamo que vamo. Hugo 2K, diretamente da Patriarca. Vila ZL, diretamente do Brasil. E nóis tá pesadão de oço, lá no baile de São Paulo, A cachorra chegou, os amigos na função, Nóis tá maquinado, ela avisou o daqui, Da parada tá ligado, os coiotes de SP, Nóis dá pedidão de fura, ela sarra a bunda, No grupo do meu fuzil, ela se interesse, No meu bolso do meuzinho, na faça julieste, Nóis tá no imputizado, mostrando um pouquinho do frio, As piranhas descem, só abração, No paredão, é só de biquíni, O pai se marca a morena, a sensação. Vai, vai. Vai, olha? Assim ó. Eu apresentei o baile pra filha do meu patrão, Eu tava louco naquele rabetão, Ela veio de Moema pra curtir o meu esquema, Disse pros pais que ia pro cinema, O chefe nem imagina que a sua filha recatada é viciada e toma pirocada O chefe nem imagina que a sua filha recatada é viciada e toma pirocada Ela mentiu pro seu pai e se jogou na madrugada pra ficar de 4 e tomar uma catucada Ela mentiu pro seu pai e se jogou na madrugada vai ficar de 4 e tomar uma catucada Filha da puta gostosa eu vou comer sua bucetinha, tá apaixonada na pica Bumbum sobe na palminha, buceta desce na pica Você tá desce na pica, tá apaixonada na pica Tá apaixonada na pica, tá apaixonada na pica Essa novinha é uma cadela Fica molhada e quer que eu boto tudo nela Ela tem cara de puta mas parece uma donzela Sonhei com uma novinha e acordei na cama dela E eu sou viciado em fuder uma pepeca Passa a rola na tcheca Fico inspirado quando passo a pica nela Pega a rola na tcheca Que eu sou viciado em fuder uma pepeca Passa a rola na tcheca Fico inspirado quando passo a pica nela Esfega a rola na tcheca Rainha do boquete tá sensacional Quero ver a suvi açúcar na cabeça do pau Vai vai rainha do boquete tá sensacional Quero ver a suvi açúcar na cabeça do pau Vai vampir minha piroca balançando bolsetão Hoje essa puta por tranca vai sentando paladrão Vai vai rainha do boquete tá sensacional Quero ver a suvi açúcar na cabeça do pau Já que é putaria novinha que tu gosta Então vem sentando na cabeça da piroca Eu vou colocar de óleo na sua choca E pra toda safada que é mais experiente Eu vou colocar no seu cozinho depois na frente Pra finalizar na boquinha Leitinho quem senti Na piranha eu coloquei Se ele colocou Na piranha eu coloquei Ele já colocou Mas coloquei com força e ela se apaixonou Mas coloquei com força e ela se apaixonou Se agora te agamada Se é vinda uma sentada Se o banco da gavão Se eu te deixar pelada Pirada uma mamada Se é no te ver molhada Se é fuder você gostoso Se vai ficar sentado Ela gosta que bate na cara Eu fudendo com força ela fala não para Ela gosta que bate na cara Eu fudendo com força ela bate não para Não para não Não para não Não para não Não para não Vai família Não fala nada Diretamente Tchau!